Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e pode comemorar fã da DC. Snyder Cut já está entre nós e eu posso falar pra vocês que esse é um dos melhores filmes já feitos pela DC de todos os tempos. E eu não tô brincando galera, gosto demais da trilogia do Nolan, gosto do Batman de 89, gosto do Superman do Christopher Reeve e Liga da Justiça pra mim é um dos melhores filmes já feitos pela DC. Eu não sei classificar qual é o melhor, eu só sei que Liga da Justiça superou todas as expectativas. Finalmente Zack Snyder teve a oportunidade de pelo menos tentar mostrar a sua visão e a conclusão que ele teria pra esse universo que ele criou lá em 2013 com o filme O Homem de Aço. O vídeo de hoje não tem roteiro, não vai ter spoilers e no máximo eu vou falar sobre algumas cenas que vocês já viram nos trailers mas também eu quero levantar aqui o debate sobre tudo o que aconteceu em torno desse filme que pra mim já entra na galeria de possíveis filmes cults que serão cultuados daqui a 10, 15, 20 anos. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Quando Zack Snyder criou o seu universo de personagens da DC, ele saiu apresentando o filme do Superman, O Homem de Aço e ele já levou algumas pedradas lá em 2013 porque a sua proposta era apresentar um universo super realista com o Superman como se ele fosse realmente um alienígena na Terra, sem conhecer direito os seus poderes, sem saber a sua origem e com a impressão de que ele não pertencia àquele lugar, numa pegada mais adulta, mais dramática e até um pouco violenta. Na contramão do que a Marvel estava fazendo com seus filmes de super-heróis. O filme O Homem de Aço se saiu bem nas bilheterias, mas mesmo assim o Zack Snyder foi muito criticado e muito apedrejado por essa versão desse universo realista dos seus super-heróis. E os grandes veículos de comunicação sempre comparando e sempre exigindo da DC o mesmo que a Marvel estava fazendo. Mas o Zack Snyder apostou no seu universo de super-heróis e a Warner deu sinal verde pra ele fazer Batman vs. Superman, outro filme com a mesma atmosfera realista, só que esse filme sofreu duras críticas. Mesmo apresentando diversas referências aos quadrinhos de Frank Miller, a Injustice e a obras consagradas da DC, mesmo assim muitos fãs e a crítica especializada caíram em cima de Zack Snyder novamente. Mais uma vez o filme entregou um bom faturamento pra Warner e já estava planejado então em 2017 a Liga da Justiça. E foi aqui que os problemas começaram. Durante as filmagens de Liga da Justiça uma tragédia pessoal aconteceu na vida de Zack Snyder, a sua filha cometeu o suicídio. E a Warner já tinha assumido toda a agenda do filme, todo o compromisso de filmagem, edição, pós-produção e lançamento. Eles não podiam suspender a produção do filme. E pra finalizar o trabalho criado por Zack Snyder, eles decidiram contratar Joss Whedon, o diretor do filme Vingadores 1 e Vingadores da Era de Ultron. Filme que também foi bastante criticado porque Vingadores da Era de Ultron não manteve o mesmo nível de qualidade de Vingadores que nós vimos em 2012. E Joss Whedon chegou no ADC com a missão de transformar a obra de Zack Snyder como se fosse um filme da Marvel. Um filme mais leve, um filme mais colorido e um filme mais comercial pra atender a todos os públicos. E aí meus amigos, foi um desastre total. Desde então se criou um gigantesco movimento nas redes sociais. Release the Snyder Cut, lancem a versão de Zack Snyder. E finalmente saiu a versão com a visão de Zack Snyder. Lembrando que Liga da Justiça deveria ser um filme em duas partes, seguindo o que a Marvel também estava fazendo. Quando fez Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E nesse período de pandemia, nesse período de recessão, a maioria dos estúdios não tinha filmes pra lançar. Não tinha uma agenda consolidada pra cumprir em 2021. Foi então que surgiu a ideia de finalmente colocar um pouco mais de grana e dar carta branca pro Zack Snyder finalizar o seu trabalho. E ele consegue finalizar com maestria usando apenas 28 minutos do filme que foi lançado em 2017. E o que eu posso falar pra vocês sem dar spoilers é que Snyder Cut é outro filme. É um filme completamente diferente do filme de 2017. É um filme de 4 horas dividido em 6 atos. Onde nós temos nos atos iniciais a mesma ideia que a Warner tentou aplicar no filme lançado em 2017. Só que dessa vez com todos os acertos de Zack Snyder. Tirando as cenas engraçadas, tirando as cenas exageradas e realmente colocando um ritmo nesse filme que roda completamente bem nessas 4 horas. Eu consegui assistir de boa as 4 horas sem dar pausa. Toquei direto e a experiência foi incrível. Toda a trama ficou muito bem amarrada e ao contrário do que muitos pensam, que achavam que o filme ia acabar do nada. O filme ele tem uma conclusão. E ele tem uma conclusão maravilhosa. Um ato final extraordinário que deixa em aberto se a Warner quiser continuar lançando filmes nesse universo de Zack Snyder. Muito feliz! Esqueçam o Superman boca de sacola, esqueçam o Batman de Jim O'Kaw. Nessa versão o Superman tá muito foda. É o Superman que nós sempre queríamos ver o Henry Cavill interpretando. O Superman confiante. O Superman que quando coloca o manto, ele consegue entregar a essência do personagem exatamente como ele é nos quadrinhos. E o Batman, por sua vez, mostrando porque ele é um dos maiores heróis da DC de todos os tempos. O Batman está simplesmente sensacional e o Ben Affleck, mais uma vez, incorporou o personagem, eu acredito que do jeito que ele queria apresentar no seu filme solo. Finalmente nós vamos conseguir ver também todo o arco do Ciborgue, que é muito bem contado. E o ator Ray Fisher está de parabéns e ele tem toda a razão em meter a boca no trombone e esculachar o Joss Whedon por ter tirado as cenas dele. E também por ter denunciado esse babaca do Joss Whedon por todos os abusos que ele cometeu no set com todo o elenco. Não tem cena do Flash caindo em cima da Mulher Maravilha. Não tem Lobo da Estepe com gráfico de Playstation 2. O Lobo da Estepe, nesse filme, meus amigos, está completamente ameaçador. E se o Lobo da Estepe está ameaçador, imagina o Darkseid. A fotografia está incrível, trilha sonora sensacional e todos os personagens com uma química muito interessante. Todos eles se completam e a trama roda redondinha, galera. É claro que o filme não é perfeito e eu tenho algumas críticas aqui pra fazer, porque eu tenho obrigação de falar, eu não tô aqui pra passar pano. Em alguns momentos, os efeitos visuais parecem mal finalizados. E eu acredito que isso seja uma questão de orçamento. Mas não chega a estragar a experiência de assistir esse filme. Só se aquele fã maluco psicopata ficar dando pause e procurando defeito. Talvez ele encontre alguma coisa. Mas pra mim, na minha opinião, assistindo na televisão, não tem nada que tenha me incomodado com relação aos efeitos visuais. O filme mantém o aspecto como nós vimos no trailer. Aquela telinha quase quadrada. Isso me incomodou um pouco, porque eu esperava realmente um widescreen pra desfrutar melhor de uma experiência. Mas mesmo assim, mano, vai de boa. Outro ponto negativo também é a personalidade do Flash, do Barry Allen. Que tá muito parecido com a versão que nós vimos em 2017. O Flash eu realmente não gostei, mas no ato final ele está simplesmente sensacional. Um ponto muito positivo nesse filme foi como eles apresentaram as Amazonas como verdadeiras guerreiras. E não aquelas Olimpíadas do Faustão que nós vimos no filme da Patty Jenkins, lá, Mulher Maravilha, 1984. Aqui no Snyder Cut é pancadaria de verdade. A Amazona dá porrada, a Amazona apanha, a Amazona perde a cabeça. Mano, é igualdade. A mulherada aqui tá em pé de igualdade com os super-heróis masculinos. Metendo a porrada e apanhando também. Gal Gadot, mais uma vez, incrível como Mulher Maravilha. Calou a minha boca e de muitos, porque eu reconheço que eu fui um dos que não aceitou a escalação dela como Mulher Maravilha. Mas foi só até assistir o primeiro filme. E o que é muito engraçado nesse lançamento do Snyder Cut é ver a mídia especializada que tava o tempo todo metendo pau no filme, mesmo sem assistir. O tempo todo tentando cercear o direito do Snyder de lançar sua versão do filme. Eu quero ver a cara desses malucos agora. Mas eu já vi que alguns, mesmo assistindo ao filme, não dão o braço a torcer. Pelo menos reconhecendo que o filme é bom. Os caras continuam ainda. É lógico que eles precisam manter aquele posicionamento que estavam desde o começo. Eu entendo perfeitamente isso. Mas galera, é divertido. E a minha nota pra esse filme, de 1 a 10, é nota 9. Eu tenho certeza que esse filme vai continuar sendo comentado ainda por muito tempo. Vai ter muito debate sobre esse filme. E pra mim, é um dos melhores filmes já feitos pela DC. Chupa que a cana é doce. Por enquanto é isso. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho